Cristiano Ronaldo já arrasou muitos zagueiros ao longo da carreira e agora também acaba com casamentos. É isso mesmo, o robozão está destruindo lares e é um dos grandes responsáveis pelo fim do casório da modelo brasileira Gisele Bündchen. Quer entender o que o CR7 fez pra pôr fim na união da supermodelo brasileira? Então fique ligado no tempo de acréscimo do Recortes da Bola, mas antes já vai deixando o like pro YouTube recomendar este vídeo pra mais pessoas. E claro, se inscreva no canal pra mais notícias e casos curiosos do mundo do futebol. Depois de vários anos sendo uma das grandes figuras do esporte, Cristiano Ronaldo agora vive uma zica desgraçada. Nada dá certo pro português e tudo que ele toca apodrece, basta ver a draga vivida pelo Manchester United, onde ele virou reserva. Que fase! Se não bastasse isso, o dedo podre de CR7 também tocou o casamento da brasileira Gisele Bündchen com o astro do futebol americano Tom Brady, também conhecido pelos brasileiros como Giselo. E o resultado disso é que o casal está em processo de separação graças a Cristiano Ronaldo. Isto porque em fevereiro de 2022 Tom Brady havia anunciado sua aposentadoria da liga de futebol americano, a NFL, para ficar mais tempo com Gisele e sua família. Mas depois de apenas 40 dias, o astro de 45 anos voltou atrás e assinou com o Tampa Bay Bucanese. Mas o que CR7 tem a ver com isso? E eu te digo, tem tudo a ver. Isto porque logo após sua aposentadoria, Tom Brady foi à Inglaterra e acompanhou a vitória do Manchester United sobre o Tottenham, com direito a hat-trick de Cristiano Ronaldo, com quem se encontrou após a partida. No encontro, Cristiano Ronaldo questionou Brady se ele ia de fato abandonar a carreira. E neste ponto, vale lembrar que CR7 e Brady têm em comum um espírito altamente competitivo, além de serem duas lendas do esporte. O questionamento do português, então, atingiu em cheio o astro americano, que anunciou seu retorno aos campos no dia seguinte. E quem também foi atingida pela notícia foi Gisele Bündchen, que ficou transtornada com o fato de Brady mais uma vez deixar a família de lado em prol do futebol americano. O clima, é claro, azedou entre os dois e, em setembro, a modelo inconformada saiu de casa e, a partir dali, se iniciou o processo de divórcio com Brady, que tem ocupado as manchetes dos jornais. Diante disso tudo, fica aquele recado, melhor manter distância de Cristiano Ronaldo e CR7, melhor tomar aquele banho de sal grosso, porque, olha, a coisa tá feia pro seu lado. E aí, acredita mesmo que Cristiano Ronaldo é o pivô da separação entre Gisele e Tom Brady? E mais, será que o português vai dar a volta por cima na carreira? Comenta aí, deixa o like, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita pra relembrar como era o mundo quando o CR7 esteve fora da Champions League no ano de 2002. É, muita coisa aconteceu até o português novamente ficar ausente da Champions nessa temporada, então não perde tempo, o vídeo tá aí na tela, confere aí, você não vai se arrepender. Até a próxima!